Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vou iniciar um vlog aqui nesse canal. Hoje é quarta-feira, estou de folga, amanhã eu vou trabalhar, amanhã é quinta-feira. Enfim, gente, agora eu vou dar uma saída, vou pegar um documento meu. Quando eu chegar em casa eu explico pra vocês que documento eu fui pegar. Não, não é nada demais. Mas antes de começar o vídeo, gente, tá? Se você quer saber que documento eu vou pegar, aproveita pra você se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar os vídeos nas redes sociais e me seguir no Instagram, arrobaelenvolfmendoza, tá? E é isso, gente. Vem acompanhar o vídeo, vem ver meu dia hoje. De tarde eu vou ir fazer minhas unhas, vou ir pintar porque tá precisando. Ontem eu fiz minha sobrancelha, tá? E hoje, daqui a pouco, de tarde, uma hora, eu vou ir fazer minha unha. E é isso, bora lá pegar a chave da amostra aqui que eu vou sair. E quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês que documento eu fui pegar, que depois eu tenho que levar. Né? É isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu acabei de chegar em casa, já vou sair de novo, que eu vou ter que ir lá no dentista levar a documentação que eu falei, essa daqui, ó. Eu vou colocar aparelho. Aí a gente tem que fazer uma documentação. Isso daqui é minha arcada dentária, ó. Não vou abrir, só tô dando uma olhada mesmo, ó. Minha arcada dentária. Aí vou levar lá, ó, a caixinha. E aqui tá a pasta, ó, vamos ver o que que vem. Gente, eu sempre tive curiosidade, eu já fiz várias documentações, porque eu já usei a parede uma vez. Só que eu nunca vi como que ficavam essas pastas. Agora eu vou ver, ó. Meu número... Nossa Senhora, olha aqui. Ai, eu tinha acabado de comer, sei lá, tá uma sujeira aqui. Graças! Tava. Capinhamento, superclassificação, perdida cruzada. Olha aqui, gente. Olha isso daqui. Isso daqui é meu dente. É o... Olha como meu dente é torto, velho. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Gente, meu dente é muito torto. Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Por meio dessa radiografia panorâmica, podemos observar elemento dental 18, ausente. Dentes dos terceiros morais, no ferro, facilmente rompidos no sentido vertical, com impactação da corona distal. Raiz mesial do dente 38, com dilaceração. Conduto radicular obturado nos dentes 15 e 11. Rerefação óssea, eu tenho herefação óssea, periapical no dente 11. Sugere-se radiografia periapical e comparação com radiografias anterôneas. Pino intracronário metálico no dente 11. Restauração estética associada com imagem radiolúcida incompatível com cárie de infiltração material forador nos dentes. 16, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 30, 35, 34. Reabsorção horizontal da crista óssea alveolar dos dentes superiores e inferiores. Suspeita de toros mandibular bilateral na região pré-molar inferior e sugere confirmação clínica. Sugere-se exame clínico como complemento diagnóstico. Nossa, gente, meus dentes é todo cagado. E olha que não é por falta de escovar os dentes, tá gente? Eu escovo, eu não sei, eu não sei com os dentes muito, ó. Gente, vou ir lá no dentista levar isso daqui, tá? Vou aproveitar e passar no banco, na lotérica, porque eu tenho que sacar o dinheiro pra mim poder fazer minha unha. E abastecer minha moto, porque já tá pedindo gasolina. E vamos lá, sai, Nina. Ah, e depois eu quero ver se eu passo na minha mãe pra pegar umas frutas que ela falou pra mim que tinha cortado ontem, já se contém eu não levei. Aí hoje eu vou aproveitar que agora eu tô saindo pra resolver essas cores. Aí eu vou aproveitar e pegar, ó. E é isso. Bora lá, né? Então, ó, vou colocar a parede. Eu não sei se vai ser essa semana ainda ou se vai ser no início da outra, mas... É pra gente colocar, mas eu vi que, nossa... Eu tenho muita coisa pra fazer no meu dente. Eu tenho mais coisa pra fazer do que o Emerson. Olha que eu sou uma pessoa que escova bem os dentes. Sempre escovei os dentes. Gente, não passo fio dental. Eu sempre tô com um problema nos dentes. Sempre, gente, sempre. Gente, acabei de sair lá da casa da minha mãe. Almocei por lá. Só não gravei porque eu tenho vergonha. Aí ela me mandou umas frutas. Abacate. Tô gostando muito de comer fruta com granola, gente. Ela me mandou mamão cortado já. E abacaxi, gente. Eu amo abacaxi. Ó, tá vendo? Ela já me manda tudo cortadinho. Mãe, obrigada, viu? Eu sei que você assiste meus vídeos. Obrigado, tá? Por cuidar de mim. Então, gente. Nem falei com vocês. Eu fui lá, levei no dentista a pasta. Aí marquei a instalação do aparelho pra sexta-feira que vem. E se tiver que fazer alguma restauração, alguma outra coisa, eu vou fazer no PSF daí. Que eu já tenho marcado. Só que não me ligaram ainda, que tá demorado um pouquinho por causa da pandemia. E é isso, gente. Aí eu tenho bastante coisa pra ver. Eu tenho a reversação óssea. Eu tô com tórus mandibular. Na região de pré-molar. E é isso, gente. Não é por falta de cuidado. Que eu sempre cuidei dos meus dentes. Eu sou a pessoa que mais cuida dos dentes. É o organismo mesmo. E meu dente é dente de coelho, ó. Pessoal, eu tive que comprar um chinelinho pra mim, ó. Porque o meu arrebentou. Aí eu comprei desse. Eu não queria esse. Eu queria outro do Homer Simpson. Mas não tinha meu número. Aí eu tive que comprar esse daqui. O que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou dar uma lavadinha nessa louça. Por essas garrafinhas de água pra encher. Tenho que tomar a água também. E depois eu vou lavar a lavanderia. Jogar uma água aqui. Porque tem cocô e xixi da Chloe lá, ó. E vou dar uma penteada nos pelos dela hoje também, ó. Pessoal, acabei de arrumar a Cloclo. Olha aqui a Chloe. Olha aqui pra mãe, filha. Penteei os cabelos dela. Tá devidamente penteada agora, né, Chloe? Tá devidamente penteada agora. Pessoal, agora é meio dia e 32. Vou tomar esse café. Depois eu vou tomar um banho. Pra mim poder descer lá. Aí eu vou até ir já pronta com a roupa da academia. Vou colocar minha lente de contato. Porque depois eu chegando eu já vou ir pedalar um pouco. Hoje eu vou ver se eu faço 7km. Não, 14. 14 é 20km só. E depois eu... Hoje eu vou treinar a perna. Então... Eu vou ir pedalar depois. Então, pessoal, eu me arrumei já. Tá? Eu vou com roupa de academia. Porque depois daqui eu vou ir fazer um pedal rapidão. E depois do pedal eu vou pra academia. Então eu já tô pronta. Passei minâncora por causa das minhas espinhas que tá saindo. E vou lá fazer minha unha. E é isso, gente. Acho que eu acabo antes das 3, 3 e meia. Eu tô em casa já. Aí eu vou esperar mais um pouquinho. Porque eu já não vou pedalar muito. Aí quando a unha do pet vier bem seca eu vou. Tá? E é isso. Vamos lá agora. Vou lá na casa da Marli. Faz tempo que eu não faço unha com ela. E eu vou até de máscara, gente. Agora de manhã eu saí. Até esqueci de levar a máscara. Tô esquecendo de usar a máscara. Ah, eu não gosto de usar isso daqui, gente. Ai, que um favor de usar máscara. Odeio usar máscara. Parece que tem dois mil mãos por causa. Guarda o soco na geladeira, Pê. Ela parece tranquilinha. É, babinha. Dependendo do jeito que você pegar nela ali. Aquele que você pega, ela vai começar a querer morder o seio. Só que eu não tenho. O dente ainda tá nascendo agora. Pessoal, cheguei lá da casa da Marli, da manicure. Ai, estou tão cansada, gente. Mas eu não vou perder o foco. Eu vou ir pedalar um pouco. Depois eu vou pra academia. E vou tomar um leite com café e creatina. Eu já até fiz. Isso aqui tá bem quente. Tá muito quente aqui na minha cidade, gente. Eu vou até pedalar daqui mais... Esperar mais uma meia horinha pra descer. Que eu não vou muito. Então vou sair um pouquinho mais tarde. Ai, eu vou tomar um leite com café e creatina. E tive que ligar um pouco do ar-condicionado, gente. Tá um calor insuportável. Hoje eu vou treinar a perna, mas hoje a semana tá light lá na academia. Então tá de boa. Ai, eu tô aqui, gente. Tô cansada, tô exausta. Tô com mais sono. Parece que um calorão desse. Tá muito... Gente, o pessoal tá perguntando das queimadas. Gente, as queimadas aqui no meu estado. Aqui, né? Não sei como é que tá. Tá muito feio. Hoje mesmo, aqui na minha cidade, tá pegando fogo uma fazenda. Aí, movimentaram gente pra ir lá ajudar a apagar o fogo, gente. Tá bem punk. Bem punk. Espero que mande uma chuva logo. Porque se tá só fumaça, tá muito quente. Aqui, muito quente mesmo. Em Cuiabá, se não me engano, até ligou o alerta de morte. Se não chover nesses próximos dias, vai começar a morrer, gente. Por causa do calor, gente. Vocês já tem noção como que tá feio as coisas. Então, pessoal, tô aqui pedalando. Eu tô indo pra casa. E, quer dizer, tô indo chegar na cidade, vou pra academia, depois eu vou pra casa. Fazer 20 quilômetros, mais ou menos. E tô aqui na bike, ó. Já acendi os pisca-pisca dela. Deixa eu até ver se o de trás eu liguei. Liguei. E é isso, gente. Você viu como tá o céu. O céu tá cheio de fumaça, porque tá tendo queimada. Hoje tá menos. Tem dias que tá mais. Mas imagina pegar fogo nisso tudo aqui. Olha aqui, ó. Pura fumaça. Pura fumaça. Tá feio. Tá muito seco. Inclusive, eu pedalo, eu me desidrato bem mais. Estou me desidratando. Por isso que eu acho que eu quase não tô vendo, gente, vindo pedalar. Porque precisa muito fôlego pra vir pedalar. Muito fôlego mesmo, ó. 2am in the car, playing our favorite song. Turn it up, windows down. We sing along. The summer night has just begun. The moon is bright. Let's have some fun. The moon is bright. The moon is bright. Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira Já tá amanhã sendo dia Já é cinco horas da manhã Terminei de me arrumar pra ir trabalhar Agora eu vou colocar ração, água pra Chloe E ração pra Nina E vou ir trabalhar, gente E eu vou finalizar o vídeo por aqui Ontem à noite eu cheguei da academia Fiz uma crepioca pra mim Comi um pouco de frutas E já fui me dormir Não fiz muita coisa, não Aí hoje eu vou ir trabalhar Fico até seis horas da tarde hoje lá, então No trabalho E é isso, gente Esse vídeo vai ao ar amanhã Então vou editar hoje à noite Na quinta Vou postar agora Vou fazer o upload dele de noite Quando eu chegar do serviço E é isso Então até segunda-feira aqui no canal Se Deus quiser Semana que vem é meu aniversário Vou fazer 30 anos, gente É uma vida inteira E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tá chegando no canal Para tudo que você já estiver fazendo Aproveita pra se inscrever Deixar o like de vocês Escrever nos comentários Gente, não esquece de escrever nos comentários Eu só peço pra vocês Escrever alguma coisa aqui nos comentários E deixar o like de vocês O gostei aí de vocês Que vai me ajudar muito, tá? Big, mega beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau